Esse é o canal dos fluxo, caralho, só lançar tal Final do ano tá chegando, atenção vizinhança Não adianta reclamar, nós vai tubular o mesmo Cê é louco de Zedinho, já fazemos abençoar na América Hoje é Natal e nada me estressa, ó Hoje é Natal e nada me estressa Eu vou pra 17, a procura de serefa Eu vou lá pra Marconi, a procura de serefa Eu vou lá pra Stazinha, a procura de serefa Hoje eu quero baile, nada me estressa Vou beber um pombom e tapar nas serefa Eu vou pro Bile Punk, a procura de serefa Eu vou pro Bile Punk, a procura de serefa Toma, cara e toma 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando o pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando o pau Já 31, você senta de novo Já 31, você senta de novo Já 31, você senta de novo Hoje é Natal e nada me estressa, ó Hoje é Natal e nada me estressa, ó Hoje é Natal e nada me estressa Eu vou lá pra Stazinha, eu vou lá pra Stazinha, a procura de serefa Hoje eu quero baile, nada me estressa Vou beber um pombom e tapar nas serefa Eu vou pro Bile Punk, a procura de serefa Toma, cara e toma Toma, 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 Toma 25 é Natal, 31 é ano novo 25 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando o pau Já 31, você senta de novo Já 25, tô sentando o pau Já 31, você senta de novo Hoje é hoje, gente, me caralho Só lança as braba